Olá, meus amores, bom dia. Sejam bem-vindos de volta a mais uma aulinha. E hoje, nossa aula de história, nós vamos estar iniciando o assunto novo do módulo 2. Vamos estar conhecendo um pouquinho sobre as atividades do nosso Brasil, o nosso Brasil rural. Algumas atividades que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso país. E a primeira dessas atividades é a agropecuária. Lembra que a gente também viu um pouquinho dessa importância lá na aulinha de geografia? Então, a gente vai estar complementando esse ensinamento, essa aprendizagem, com a nossa aulinha de hoje, tá, pessoal? Sobre a agropecuária, a gente vai perceber um pouquinho da importância dela para o nosso Brasil. E aí eu trouxe um vídeo para vocês acompanharem. Observem o que vai estar sendo exibido para vocês, tá, pessoal? Um setor que tem apresentado bons resultados, apesar de crises aqui, crise lá fora, é o agropecuário. Ele é o responsável por um quarto da nossa economia. Está presente todos os dias nas nossas vidas, como conta o repórter Tonico Ferreira. A produção do campo sempre foi importante no Brasil, mas na crise econômica é essencial. No ano passado, foi o único setor que cresceu, amenizando a queda geral da nossa economia. Nas exportações, a agricultura e a pecuária ajudaram o Brasil a voltar a ter superávites no comércio exterior. Dos dez principais produtos exportados pelo país, oito vêm do campo. A importância do setor agrícola é um fato bem conhecido. O que nem sempre a gente percebe é como está presente no nosso dia a dia aquela produção que não vai para fora, que fica no Brasil. A todo momento nós estamos consumindo ou usando produtos que têm a ver com o campo. Nós vamos ver isso neste apartamento de uma família na Zona Leste de São Paulo. Na cozinha estão os produtos mais identificados com a agropecuária. Hortaliças, legumes, leite, que vêm quase sempre da agricultura familiar. Na geladeira, ovos e frango, que juntos têm uma cadeia produtiva que emprega 3 milhões e meio de pessoas. E carne. O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo. Só fica atrás da Índia. É bom lembrar que a ração dos rebanhos inclui soja e o Brasil é o segundo produtor mundial e o maior exportador. No milho, somos terceiro na produção e segundo na exportação. Agora os campeões desde o Brasil Colônia e do Império. O café e o açúcar. Os dois são líderes mundiais tanto em produção como em exportação. O campo também está no quarto de Vinícius. O papel do livro tem como matéria-prima a celulose, obtida de árvores e florestas plantadas. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de celulose. No armário, a presença da agropecuária é marcante. Sapatos de couro e roupas de algodão, como este jeans. O Brasil é o quinto maior produtor de algodão. E no banheiro, algumas surpresas. Cosméticos, creme dental, sabonete, que tem como ingredientes óleos vegetais, álcool de cana e glicerina, que pode ter origem animal ou vegetal. E até na garagem, pneus de borracha, em parte feitos com látex das nossas seringueiras, e no tanque de combustível, o etanol de cana-de-açúcar. Tudo isso vem do interiorzão do Brasil, de onde sai um quinto da riqueza produzida no país e quase metade do que exportamos para o mundo. Os detalhes dessa saga e o papel do campo na nossa vida estarão todos os dias na tela da Globo, na forma de pequenas mensagens chamadas Agro. Então pessoal, aqui a gente conseguiu acompanhar um pouquinho sobre a importância da agropecuária no nosso país. A agropecuária vai ser a junção da produção de vegetais e também da utilização dos animais para essa movimentação econômica do nosso país. E o nosso país, ele funciona, como eu já falei para vocês lá na aulinha de geografia, ele funciona à base do que acontece lá no espaço rural, lá no campo. Porque é a partir de lá que nós vamos conseguir ter a base da sociedade, a base da porção urbana da sociedade. E aí lá na área rural, nós temos também algo muito importante, que vai tomar de conta de todo o nosso país. E posteriormente vai estar enraizado em outros países também, que é a culinária. E aí eu trouxe para vocês um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a nossa culinária brasileira. Alguns alimentos que são muito presentes no nosso dia a dia. Nessa empresa, os pedidos pelo Kitu te dobram nos meses de junho e julho. São produzidas mais de 10 mil pamonhas. Para fazer uma receita que rende 16 pamonhas, você vai precisar de pelo menos 48 espigas. O preparo é quase artesanal. As espigas são descascadas à mão. A palha fica reservada para embalar a massa. Aqui o milho já está todinho descascado, prontinho para virar pamonha. E quem vai ensinar a gente a fazer essa receita deliciosa é uma especialista no assunto. 21 anos fazendo pamonha? 21 anos fazendo pamonha, pode o assunto. E é fácil de fazer? Qualquer um que está em casa pode fazer também? Olha, pode. Dá um pouquinho de trabalho, mas pode, Bruna, sem problema. Você vai ensinar agora? Vou ensinar agora. Vamos levar então? Vamos. Vamos lá. Próximo passo é moer o milho. Olinda, quem não tiver então um ralador industrial, elétrico, como o que a senhora tem, pode usar esse ralador? Pode. Ele vai fazer, de uma certa forma, ele vai ter menos, mais trabalho, né? Até porque você tem que ralar muitas espigas para você ter uma quantidade razoável para pamonha. Mas pode. Adicione 300 ml de óleo quente e mexa bem. Depois acrescente o sal a gosto, misturando com água para ficar bem homogêneo. Mas quem quiser uma pamonha doce, é só substituir o sal pelo açúcar. A massa tem que ficar bem consistente. Agora é só montar a pamonha. Uma palha, certo? Enrolou. Pegou a palha aqui, a outra aqui sobreposta. Faz isso aqui. Já virou um copinho. Já virou um copo. Pegou a massa. Certo? Coloca. Aí vem a outra palha, para a gente fechar o copinho. Ó. Tem que estar sempre, ó, detalhe por quê? Senão ela vai soltar e derrubar. A outra sobreposta também. Arrumou, fez isso. Nós usamos a borracha própria para alimento, né? Para finalizar, coloque as pamonhas já embrulhadas com a palha de milho em uma panela com água fervente por 40 minutos. Depois é só servir e esperar os elogios. Olha só que interessante, pessoal. O milho, que é bastante conhecido de várias receitas da nossa cozinha, sendo utilizado para a pamonha. E é um milho que é bastante brasileiro, que está presente em várias das nossas refeições, no nosso dia a dia. Também sendo importante para a nossa culinária brasileira e também podendo estar adentrando nas culinárias de outros países. E não menos importante, pessoal, a gente também tem características marcantes no nosso país que vêm da música. Que são as que a gente chama das modas de viola, aquelas músicas antigas, aqueles solos antigos que são tidos através do violão, da viola, que conseguem enraizar, que conseguem ficar gravadas na nossa mente. Inclusive, as modas de viola deram origem ao atual sertanejo. E aí a gente vai estar vendo, aliás, ouvindo e vendo um pouquinho dessas canções. Ouçam como é interessante e como é riquíssimo de detalhes essas músicas, essas cantigas de viola, pessoal. Ouçam como é riquíssimo de viola, pessoal. Ouçam como é riquíssimo de viola, pessoal. Então, aqui nesse vídeo a gente consegue acompanhar um pouquinho de um rapaz que está manuseando, que está tocando um pouquinho da moda de viola para a gente. E a gente consegue identificar que através dessas músicas, inclusive a letra dessas músicas, ela vai falar um pouquinho sobre a vida no campo, sobre o que é vivido, sobre o que é feito no campo. E lá da moda de viola nós tivemos, foi a parte dela que foi se desenvolvendo, foi evoluindo o sertanejo, o atual sertanejo, que é um dos tipos de música extremamente ouvidos no nosso país, tá, pessoal? E aí pra casa vocês vão estar respondendo a página 242 do módulo 2. Pessoal, grande beijo pra vocês e até a próxima aula.